BOMBAAA You are so beautiful To me Can't you see? Foda-se! Olá fãs! Bem vindos a mais um Humorista Comenta! Como é que é? Preparados para o fim de semana? Hã? Ok, eu hoje quero-vos falar obviamente das fotos do rabo da Kardashian Devem ter visto, não é? Que estaram a ver ali toda lubrificada? Até há pessoas que acham que ela tinha estado a ouvir os azeitonas Por causa do azeite Mas não Fui eu que estive lá a lubrificá-la Anda cá canina, vou-te pôr a Ollie Johnson Vou pôr a Ollie Johnson na canina Vou, vou, nas costinhas da canina No rabo da canina Ollie Johnsonzinho para a canina Está muito bem a canina ali Estive lá a tratar da canina Finalmente estão descobertos alguns mistérios que andavam para aí Por exemplo, onde é que está o dinheiro do BES? No rabo da Kardashian O dinheiro todo no rabo da Kardashian Não foram os angolantes, é o rabo da Kardashian Está lá todo guardado Tudo lá dentro, tudo guardado lá Lá dentro do... Ok. Por exemplo, onde é que está o avião da Malásia Airlines? No rabo da Kardashian E as pessoas? No rabo da Kardashian E a bagagem? No rabo da Kardashian? E a bagagem? No rabo da Kardashian? E aquelas embalagens de compal que eles abrem sempre do avião? No rabo da Kardashian, assim Ameixa plume E... Beira rocha, isso Ok. Bem, aquela Kardashian também me faz perder o Norte E o Kanye West E o Kanye West West Eu perdo o West Que é também pontos cardeais e assim Ok. Podem fazer likes Eivindicar jumpsca 를 É uma frase Em Não existe isso Queira Queira